Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver os resultados da Redditor São Luís, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23. Vamos ver os números da empresa, começando aqui pela base anual, comparando 4T23 contra 4T22, depois a base trimestral, alguns indicadores, DRE resumida e outros detalhes. Vamos lá. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 105,9% de R$ 5,751 mil para R$ 11,842 mil, um crescimento de R$ 6,090 mil. Resultado bruto subiu 80,7%, lucro operacional subiu 77,3%, o resultado antes dos tributos sobre o lucro subiu 435% e o lucro do período subiu 234,4% de R$ 229,695 para R$ 768,156, um crescimento de R$ 538,460. Margem bruta caiu 2,61 pontos percentuais de 21,31% para R$ 18,7%. Um ponto, atenção aqui, que era de margem bruta, porque a margem já não é muito elevada, né? Então, uma queda aí qualquer precisa ser monitorada. Margem operacional caiu 2,12 pp e a margem líquida subiu 2,49 pontos percentuais de 3,99% para 6,49%. Números bons aqui do 4T22 para o 4T23, considerando aí também as questões da Sul América, né? Aqui já 3T23 para o 4T23, um cenário mais exclusivo aí já com incorporação. A receita subiu 0,1% de R$ 11,835,000 para R$ 11,842,000, um ganho de R$ 7,362,00 mais modesto aí já no novo cenário completo, né? Resultado bruto subiu 18,7%, resultado ou lucro operacional subiu 4,6%, Resultado antes dos tributos sobre o lucro subiu 11,7%. Acho muito interessante sempre observar aí o resultado antes dos tributos sobre o lucro por questões de alavancagem e os impostos também, né? Imposto de renda e contribuição social, despesas ou receitas financeiras. E aqui o lucro do período subiu 12,6% de R$ 682,489,00 para R$ 768,156,00, um ganho de R$ 85,666,00. A margem bruta subiu 2,94 pontos percentuais de 15,76% para 18,7%, muito bom. Margem operacional cresceu 0,57 pp e a margem líquida subiu 0,72 ponto percentual de 5,77% para 6,49%. Números bons aqui na base trimestral também. Vamos ver os 12 meses aqui. De 2022 para 2023, a receita subiu 102,3% de R$ 22,987,00 para R$ 46,508,000, um avanço de R$ 23,521,00. Resultado bruto subiu 45,6%, resultado operacional subiu 42,7% e o lucro do período subiu 70,8% de R$ 1,194,00 para R$ 2,040,00. Um crescimento de R$ 845,756,00, também aí observando as questões relacionadas à Sul-América. A margem bruta caiu 6,35 pp, passou de 22,63% para 16,28%. Margem operacional caiu 4,99 pp e a margem líquida recuou 0,81 ponto percentual de 5,2% para 4,39%. Números bons aqui. Vamos ver os indicadores para ver se a ação está com um valor interessante, né? Porque o PL aí faz um bom tempo e está bem elevado, hein? Lucro por ação últimos 12 meses, R$ 0,89. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 25,58. E o PL continua elevado aqui, hein? R$ 28,7. Um PL mais interessante aí estaria abaixo de 10, perto de 10 aí, né? E está um pouco elevado aí com base nos padrões, né? Do mercado, média do mercado aí. Então, um PL mais elevado pode comprometer o crescimento do valor das ações. E é uma ação que, na minha opinião, já estreou bem caro na bolsa, né? PSR 1,26. PSR, ok. Aqui não está elevado. Não está abaixo, mas não está elevado também, né? PVP 2,6. Acho que está um pouquinho elevado esse PVP aqui. Um PVP acima de 2, eu acho um pouquinho elevado. Minha opinião. Valor patrimonial por ação, R$ 9,85. Estamos pagando 159,8% a mais aí. Estamos pagando R$ 25,58 por uma ação que vale R$ 9,85, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, com base aqui no PVP e no PL, eu acho que a ação está um pouquinho cara, hein? Retorno sobre o patrimônio líquido, 9,1%. Tendo um retorno médio, acima de 15%, estaria mais interessante. O patrimônio líquido, 3T23 para o 4T23, teve uma variação de R$ 413,896, aí para cima. Capital social realizado e não teve alteração. 3T23 para o 4T23. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado, R$ 58,560,00, com dividendos de 2% nos últimos 12 meses. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$ 610,863,00. A alavancagem está em R$ 2,7,00, considerando aqui, dívida líquida de R$ 16,854,00, com EBITDA, últimos 12 meses de R$ 6,359,00. Uma alavancagem de média para um pouquinho elevada. E pelo EBITDA ajustado, últimos 12 meses, está um pouquinho menor, R$ 2,3,00, considerando dívida líquida de R$ 16,854,00, com EBITDA ajustado, últimos 12 meses de R$ 7,354,00, e pelo patrimônio líquido está em 74,8%, considerando dívida líquida de R$ 16,854,00, com patrimônio líquido de R$ 22,539,00, de média para um pouquinho elevada, né? Vamos ver aqui a DRE resumida, 2022 para 2023, a receita subiu 102,3% e os custos cresceram 118,9% de R$ 17,785,00, para R$ 38,937,00, um aumento de R$ 21,151,00, com isso, o resultado bruto subiu 45,6%, de R$ 5,201,00, para R$ 7,571,00, então aqui é interessante ver que a receita subiu bastante, os custos também, porém, proporção aí, porcentagem, né? O resultado bruto não subiu tanto assim, hein? Um ganho de R$ 2,369,00, despesas, vendas gerais, administrativas subiram 57,5%, outras despesas ou receitas operacionais subiram 25,2%, no caso aqui, outras despesas, e equivalência patrimonial, variação negativa de R$ 51,753,00, com isso, o lucro operacional subiu 42,7%, de R$ 3,898,00, para R$ 5,565,00, um ganho de R$ 1,666,00, resultado financeiro líquido, despesas financeiras subiram 17,1%, de R$ 2,573,00, para R$ 3,014,00, um aumento de R$ 441,351,00, o resultado antes dos tributos sobre o lucro subiu 92,4%, de R$ 1,325,00, para R$ 2,550,00, um aumento de R$ 1,225,00, muito bom, adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou 2022 com lucro de R$ 1,262,00, para R$ 2,113,00, um crescimento de R$ 67,4%, R$ 851,383,00, e atribuído aos sócios de R$ 1,194,00, para R$ 2,040,00, um crescimento de R$ 70,8%, R$ 845,756,00, vamos ver aqui, a variação do valor das ações, elas começaram em 2024 valendo R$ 27,74,00, com base na cotação R$ 25,58,00, uma queda de R$ 2,16,00, ou menos 7,8%, um ano antes elas valiam R$ 21,81,00, com base na cotação R$ 25,58,00, um ganho de R$ 3,77,00, ou 17,3% a mais, elas começaram em 2023 valendo R$ 27,08,00, fecharam o ano valendo R$ 28,76,00, um ganho de R$ 1,68,00, ou 6,2% a mais, então, elas acumulam alta de 17,3% de um ano para cá, ok? a receita subiu 102,3%, lucro bruto subiu 45,6%, lucro operacional cresceu 42,7%, resultado antes dos tributos subiu 92,4%, e o lucro subiu 67,4%, o tributo ao sócio 70,8%, ok? porém, considerando aí que o PL pode estar um pouquinho elevado também, né? vamos ver aqui o gráfico, vamos lá para o comecinho, 2023, dia 2 de janeiro aqui, ó, R$ 27,08,00, bem perto aí de onde está agora, né? e aí foi caindo aqui, corrigindo até o mês 4, lá nos R$ 21,00, e passou a subir aqui o mercado antecipando a queda da Selic, máximas ali nos R$ 37,00, quase batei nos R$ 38,00 lá, e passou a corrigir, né? e aqui o rally de final de ano vem se mantendo aqui nos R$ 25,00 desde então então, lá no começo da estreia aqui na bolsa, lá nos R$ 67,00, batendo, passando R$ 70,00, né? R$ 77,00, então falta um caminho aí longo para chegar lá de novo de forma sustentável, né? sempre de olho nos indicadores, no PL, que eu acho que está um pouquinho elevado, hein? vamos ver aqui, ó, do 4T22 para um T23, a receita subiu 95,6% de 5B751.000 para 11B249.000 e o lucro de R$ 229.000.000 para R$ 298.000.000, margem de 4 para 2,7% do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 2,9% para 11B581.000 e o lucro reduziu 2,4% para 291.000.000, margem 2,5% 2T23 para o 3T23, a receita subiu 2,2% para 11B835.000 e o lucro para 682.489, margem 5,8% e aqui já observamos 3T23 para o 4T23. vamos ver aqui os semestres do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 3,7% de R$ 22.831.000 para R$ 23.677.000 e o lucro de R$ 590.000.000 para R$ 1.450.000, margem de 2,6% para 6,1% muito bom aqui, do 1S23 para 2S23. do 2S2022 para 2S2023, a receita subiu de R$ 11.814.000 para R$ 23.677.000 e o lucro de R$ 625.972 para R$ 1.450.000 e aqui do 1S2022 para 1S2023, a receita subiu de R$ 11.172.000 para R$ 22.831.000 e o lucro passou de R$ 568.984 para R$ 590.000.000, margem aqui 5,1% 5,3% de R$ 2,6% aqui recuperou margem 2S2023, vamos ver aqui então 2021 para 2022, de 2021 para 2022 a receita subiu 12,8% de R$ 20.381.000 para R$ 22.987.000 e o lucro passou de R$ 1.575.000 para R$ 1.194.000, que era de 24,1% margem de 7,7% para 5,2% e aqui 4,4% em 2023, sempre olhe nas margens aí também números bons, porém, sempre temos que observar os indicadores também não somente se a receita está crescendo, se o lucro está crescendo tudo está aqui com variações boas, variações positivas porém, temos que ver estes detalhes, né e na minha opinião, o PL aí pode estar um pouquinho elevado ainda, hein porém, números bons, né, mas sempre olho no PL nas margens e indicadores em geral muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você sucesso para todos e até a próxima com o clima Cairo e pós.